O presidente Michel Temer sancionou quatro projetos de lei e assinou um decreto que reforçam direitos das mulheres. Uma das iniciativas que agora vira lei determina a proibição do uso de algemas em grávidas durante o parto e no período logo após o nascimento da criança. Outros dois projetos que agora viram lei tratam da questão do aleitamento materno. Um deles altera o estatuto da criança e do adolescente para garantir o acompanhamento e a orientação de mães em relação à amamentação. Já a outra iniciativa institui agosto como mês do aleitamento materno no país. Já o decreto presidencial define indulto especial a mulheres presas no dia das mães. O presidente Michel Temer destacou a iniciativa das parlamentares em buscar a aprovação dos projetos de lei no Congresso e disse que as medidas reafirmam o papel das mulheres no desenvolvimento do país. Parece coisas de menor relevância, mas a atualização, por exemplo, do livro do Panteão da Pátria prestigia, com a Azul e o Ângel, prestigia a presença da mulher na vida brasileira. Eu tenho dito com frequência que as mulheres são agentes de transformação de nosso país. Nós não podemos jamais paralisar o governo, nós temos que dar sequência ao governo, nós temos que dar sequência à atividade legislativa, nós temos que dar sequência à atividade judiciária. E neste particular, em todos os poderes, está presente, como disse há pouco, a presença da mulher, que é fundamental para o desenvolvimento do país. Nós temos que dar sequência ao governo, 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 nós temos que dar sequência ao governo. Obrigado.